A Polícia Rodoviária Federal de Palmeira das Missões apreendeu nesta manhã 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai na BR-158 em Palmeira das Missões. A carga estava no interior deste carro clonado com placas de esteio. Foram presos ainda 3 homens e 2 carros que serviam como batedores. O que intrigou os policiais foi a sofisticação dos criminosos. Em um dos carros que escoltava o grupo foi encontrado um radiocomunicador. O aparelho possibilita a comunicação entre os criminosos durante o transporte do contrabando. Parte do engenhoso dispositivo estava camuflado no sistema de alarme do veículo. O material apreendido será encaminhado à Receita Federal e os 3 homens ao presídio de Santo Ângelo, onde ficarão à disposição da Justiça. Eles ainda vão responder pelos crimes de receptação, contrabando e uso de comunicação clandestina.